Está chegando ao fim o período das barreiras de fiscalização na capital. Vamos voltar a falar com o Wesley Martins, que está em uma delas e tem novas informações. Wesley? Exatamente, Bruno. Estamos de volta agora aqui na Avenida Tancredo Neves, que fica próximo ao bairro dos Ipês e também ao bairro de Manaíra. Então, nós estamos aqui em mais uma barreira de fiscalização que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, com apoio de outros órgãos municipais, tá certo? O objetivo dessa barreira, como a gente sempre vem falando aqui em nossa programação, é evitar a maior circulação de veículos nos municípios aqui de João Pessoa e disseminar aí, diminuir na verdade a disseminação da Covid-19. Essas barreiras aqui, elas funcionam de forma oficial desde a quinta-feira da semana passada e segue até então, até o próximo domingo aqui em João Pessoa e em toda a região metropolitana. Olha só, tem alguns veículos aqui, tá certo? Eles são parados, abordados pelas equipes aqui, tanto da CEDURB como da CEMOB e tem que comprovar que estão saindo de casa por extrema urgência, ou seja, algum trabalho oficial, algo que realmente é de importância no seu dia a dia, tá certo? Como eu falei, tem um apoio da CEMOB, da CEDURB, equipes que fazem todas as fiscalizações e de acordo com a CEMOB, a Superintendência de Mobilidade Urbana, até na última segunda-feira foram mais de 750 veículos abordados na região metropolitana aqui de João Pessoa. Olha só, eles vêm, participam aqui, na verdade chegam num ponto e comprovam aí que estão saindo por necessidade. Inclusive, taxistas, motoristas e aplicativos também têm a permissão de estar circulando na cidade, já que é considerado, então, um serviço essencial. Tentar conversar aqui com a amiga aqui da CEDURB. Como é que tá sendo os trabalhos aqui de fiscalizações? Bom dia. Tá obtendo sucesso, né? Estamos abordando e tá dando certo, graças a Deus o pessoal tá respeitando a minoria que está retornando. Até então, segue até o próximo domingo, né? Até o próximo domingo. Tá certo, bom trabalho pra você, viu? Muito obrigado. Bruno, a gente vai tentar conversar com algum motorista aqui, que for parado, pra tentar saber aí também o que é que eles estão achando, o que é que eles pensam sobre essas barreiras, tá bom? Então, esses veículos aqui, eles vão sentido o bairro dos IPs e esses outros aqui seguem sentido centro.